Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Dicas da Neide. Hoje eu vim fazer a minha primeira abertura de caixa do ciclo 12. Eu já fiz esse pedido com 80 pontos, fiz mais um pedido com 80 e poucos pontos e hoje eu acabei de fazer um pedido no Rede Natura também, porque hoje o Rede Natura está com promoções excelentes, assim, imperdíveis. Você que é meu cliente, eu vou deixar o meu link aqui do espaço, entra lá e confere que tem promoções bem bacanas e a Natura envia para qualquer estado do Brasil, então é bem legal. E eu queria aproveitar e dar uma dica para vocês consultores. De todos os grupos que eu participo, eu vejo que os consultores, assim, adoram o Empório, ficam madrugando, esperam o Empório. Gente, o Empório realmente, ele é bom, é bom mesmo, ele é maravilhoso. Só que, assim, nem todos os consultores conseguem estar pegando o Empório em todos os pedidos, eu sou uma delas. Nesse pedido aqui, vocês vão ver que eu acredito que não tenha nada de Empório. No de ontem, eu já consegui pegar uns cronos bem bacana, eu peguei cinco, eu já vendi os cinco antes de chegar. Então, assim, a dica é, não esperem só o Empório. Aproveitem as promoções imbatíveis também, que são bem bacanas. Aproveitem o Rede Natura, que você mesmo pode estar comprando pelo seu espaço, você pode indicar para o seu cliente. Então, tem várias maneiras da gente estar lucrando aí, porque, às vezes, o consultor fica tão chuteado, ah, eu não consigo Empório, ah, é só fulano consegue Empório, ah, é só aquele consultor conseguir pegar 30 caixas de sabonete, 100 caixas de sabonete, eu nunca consigo pegar nada. Gente, caixa de sabonete, eu não peguei nenhuma desse Empório maravilhoso que teve, e nem por isso eu deixei de vender as minhas outras caixas de sabonete. Então, é assim, não tem Empório? Ok, eu vou pegar as promoções imbatíveis, vou pro meu Rede Natura e vou aproveitar outras promoções. Tem Empório? Melhor ainda, então eu vou pegar e vou aproveitar, tá? O que a gente não pode deixar é de aproveitar todas as promoções que vêm pra gente, tá? Então, como eu falei, eu já fiz três pedidos já nesse ciclo 12, mas como só chegou um, eu vou estar fazendo a abertura dessa caixa. A minha dica também, que eu já passei em outro vídeo, façam vários pedidos, ao invés de fazer um único pedido, esse ciclo eu quero fazer entre 500 e 600 pontos, vamos ver aí como é que vai ser um andar, mas eu não vou mandar 500 pontos de uma vez, nunca mandei e a minha estratégia não é essa, a minha estratégia é mandar um pouco de cada vez pra os meus boletos virem em datas diferentes, pra eu ter um prazo melhor e passar o prazo pro meu cliente também, tá? Então, vamos lá, ó. Sacolinhos que eu peguei de resgate, essa colônia biografia já está vendida, uma colônia humor, que é o lançamento, dá like, né? Tem like que a gente ama, esses refil do Cereja Avelã que também estão com preço excelente na revista, peguei três, os três já estão vendidos, esse daqui é o de nosso P.K. e Carité, eu peguei três também, que tá saindo vantajoso pra gente pegar de três em três, sai mais barato. Essas promoções que eu falo, gente, não tem empolho, mas pega os três, né? Dá pra fazer um preço bem bacana pro cliente. Esse daqui é um refil de controle de oleosidade, também já está vendido. E o bom de você fazer vários pedidos pequenininhos, sempre que o cliente te pedir alguma coisa, rapidamente você já vai fazer um próximo pedido. Se você mandou 500 pontos de uma vez, provavelmente vai demorar pra você mandar um outro pedido. E tem cliente que não vai esperar mesmo chegar. Se você não tem, ele vai em outro consultor, vai na farmácia, vai no mercado, vai comprar o produto que ele tá precisando. Vamos lá, o que mais? Peguei dois desodorantes do Senhor N, também já estão vendidos, que também tá na promoção da revista. Caixa de sabonete macadâmia, duas, três, quatro, cinco. Fiquem atentos na nossa revistinha Na Minha Natura, que quando você pega cinco, você tem mais vantagens, tá? Então, fiquem de olho. Aquela revistinha pra gente ler, estudar, de ponta a ponta. Máscara de volume, eu peguei uma pra mim, que as minhas já estão acabando. E a outra peguei pra tá vendendo, porque ela também tá com preço ótimo na revista. Essas sacolinhas também eu pedia mais, que as minhas sacolinhas, é incrível. Todo pedido eu tenho que fazer pedido de sacolinha, porque eu uso muito. Graças a Deus, né? E aí quando a gente compra o horror, a gente ganha as amostrinhas, tá? E veio o convite do Experiência Natura, tá? Então é isso, ó. Esse é o meu pedido, caixinha vazia. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês têm alguma sugestão, deixa aí na descrição. Não esqueça do seu like, se inscreva no meu canal. E essa semana ainda eu vou trazer mais uns dois vídeos aí pra vocês. Depois do Dia dos Pais, eu tenho uma sugestão de vídeo, que é como fazer um estoque bacana. E além da sugestão de fazer um estoque legal, eu vou dar a sugestão de estoque sem você se endividar, tá? Então fiquem de olho. Esse vídeo do estoque eu quero tá fazendo entre segunda e terça-feira, terça da semana que vem, tá? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!